É foda porque o Amar, ele, tipo, é igual do bagulho da Argentina, o Amar quer meter a gente numa furada que não precisa, tá ligado? Porque ele é simpaticão, ele quer, ele quer, o Amar é o cara que quer em toda a vida. Ele não fala não pro rolê. É, ele não sabe, essa palavra não existe no dicionário dele. Eu acho que a gente tem que levar amor pro mundo, cara, eu tenho que ser amoroso com as pessoas. Mas qual que é o da Argentina? O maluco falou assim, o produtor falou assim, vamos, ah, aqui a gente tá na fronteira da Argentina, vamos lá. Aí o Amar falou assim, vamos, vamos, aí o Amar já ficou animadão. Mas é que, vamos explicar o contexto, a gente tava fazendo um show no interior de Santa Catarina e a gente tava numa cidade que era, tipo, quanto tempo? Uma hora e meia? Não, ele falou uma hora e meia, mas deu bem mais que uma hora e meia, né? Era próximo de uma fronteira com a Argentina, onde a gente foi fazer show. Porra, mas sete horas da manhã o maluco iria ir lá, tá ligado? É, que é a hora que a polícia não pega. É, a gente nem mais CLT, tá ligado, pra acordar esse horário. Eu sou um menino humilde de Iberaba. Sim. Aí a pessoa fala, quer conhecer outro país? Eu nunca coloquei o pé em outro país, nunca fiz uma viagem internacional. Aí eu pensei, por que não eu tirar uma foto pra colocar Viva Nosotros e colocar a hashtag Brasil-Argentina, alguma coisa assim. E aí eu queria ir, porra, queria ir porque eu queria conhecer a Argentina. Falei, pô, quero ir. E o Léo não queria ir, só que a gente tinha um dia pra decidir isso. A gente não tinha vários dias pra ficar lá no rolê. E eu tentando convencer, vamos, vai ser legal, vai ser legal. O Léo, não, não vamos. Eu falei, vamos, vai ser legal. Aí convenci o Léo, né? Que eu tenho um poder de pessoasão muito grande. Aí convenci o Léo. Ele não consegue falar não pra você também. Ah, não, depois de um beijão também, quem consegue. E aí... Eu gosto de deixar o Léo constrangido, eu fico muito feliz. E a gente conforme, né? Eu já não fico mais constrangido, você já me criou uma casca. A gente foi, aí eu fui na frente com o motorista, que eu falo sempre porta-voz. Então eu fui na frente com o motorista, o Léo atrás. E eu, mano, tava animadaço, assim. Porra, vento batendo na minha cara, janela aberta. Vamos, Argentina, vamos, Argentina. O Léo, Léo, olá. Feliz dança. E eu olhava pra trás, o Léo, tipo, pra trás, tipo assim, caladaço. Porra, sete da manhã, mano. Só olhando pra frente. Era quase como se o burrinho, o Shrek, tivesse trocado de corpo, tá ligado? Trocou de personalidade, os dois tavam nós nessa vibe, assim. E aí chegou na Argentina, mano. E, tipo assim, era uma praça. O maluco tava na expectativa de conhecer Buenos Aires, tá ligado? Cara, não tinha nada demais, cara. Era, tipo assim, uma praça. Era uma praça de turma. E do outro lado, uma... E, cara, era isso. Era isso. Era exatamente isso, mano. Era um lugar, tipo assim, era uma praça normal, com uma rua. Normal também era, que a diferença é que do outro lado, os comércios tavam em espanhol. E aí não tinha nada de... Cara, não tinha nada pra fazer. Não tinha... Mesmo, tinha uma foto na praça, igual mãe. Já viu o álbum de mãe? Tipo, eu com a árvore, sabe? E a roseira já puxa uma selva. É, exatamente. E o Léo ficou putaço. Só que aí eu achei o motivo do nosso rolê, que foi uma casa de chocolate. Tinha uma loja de chocolate lá. E aí eu falei, vamos na loja de chocolate. Trata pra fazer aqui, já estamos aqui mesmo. Aí chegamos na loja de chocolate. Aí o Léo putasso, e eu pegando... Nossa, peguei alfajor, peguei milca, peguei... Tudo que tinha, eu pegava, mano. Fiz um puta sacolão, né? Tudo que vende aqui também. Tudo que você acha no Carrefour. Cacou. Aí, eu tava com a missão de passar vergonha no Léo, sabe? E aí, eu fui passar a coisa no caixa, eu falei, vou começar a falar umas paradas tentando falar em espanhol, pro Léo ficar com vergonha. E aí, eu fui passar no caixa, aí eu comecei... Olha lá, quantos reales são nos produtos? Aí eu falei pra moça, ela falou, caramba, são reales, são pesos. Aí eu falei, então, sou milionário, cara. Aí comecei a tentar fazer graça, e aí o Léo começou a fazer de... Tipo, me puxar assim, eu falei, mano, para de fazer isso aí, mano. Para de fazer isso aí. E aí, comecei a falar, cala, tem mendiguito. A carta não vale nada. E aí, a gente quase foi preso na volta, né? Mas eles passaram o dia lá? Não, a gente ficou um pouco... Ficou uma hora e meia lá, né? Não demorou mais pra chegar. Pelo menos tirou uma foto, né, gente? Não, e na volta aí foi assim, né? A gente voltando de carro e tal, a marca, a sacolinha de chocolate dele, parece que tá... Contrabando. O preso sai da prisão com os pertences dele, assim, na sacolinha. A Marvin todo feliz, assim, eu e o chocolate. E aí, a gente entrou no carro. A gente entrou no carro, e aí fomos indo, tá ligado? O carro cheio de fralda. E aí, na hora que a gente tava voltando, tipo, tava tendo... Era, tipo, meio que umas blitz, né? Era meio que umas blitz do exército. É, tipo, meio que, por conta de ser outro país, tem algumas revistas do exército pra... Você tem, eu acho que limite de mercadoria que você pode levar, quantidade de coisas, essas coisas assim. Passamos uma blitz do exército, aí, tipo, tranquilo. Aí a gente passou pela segunda blitz, aí a gente sentiu que o clima no carro começou a mudar, tá ligado? Sem contar que começou a escorrer água, né? Pelo banco do carro, no chão do carro, começou a escorrer uma água, assim. E eu falo, cara, o que tá acontecendo, né? Carro híbrido. É, a gente tava meio que pensando também o que tava rolando. Aí passou a terceira blitz, aí a gente viu que o motorista já ficou meio assim, né? Aí ele falou, mano, tá tudo bem? Aí ele falou assim, cara, eu vou falar um negócio. Tá tudo bem. Mas se o pessoal do exército parar aqui, fala que dois quilos de camarão é de cada um de vocês. Eu juro, por Deus. Aí a gente foi descobrir... Ah, o carro cheio do camarão. Mano, o porta-mala do carro do maluco tinha 60 quilos de camarão, meu irmão. Muito camarão. E não podia, tinha um limite. Aí ele começou a calcular. Tipo assim, você vai falar que você tem 27 quilos. Você vai falar que você tem 33. Começou a calcular, assim, tá ligado? Cara, velho. Mano, mas é isso, tá ligado? A Mar não sabe falar não, mas a gente já... Eu já sei, tá ligado? Eu sou de Mauá. A gente foi feito de mula, tá ligado? Pra contrabandear camarão, né, velho? O cara já foi de casa pensada. É, mano, ele falou, não, eu vou catar esse jovem aí que quer ser aventureiro. E 20 quilos de chocolate. Eu vou catar esse jovem aí. 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 Tchau, tchau